JP amassou oi todo mundo nessa. Olhem progresso. Se eu abaixar as calças aqui, vocês vão ver o verdadeiro sucesso. Tá tiro, hein? Se eu abaixar também, vocês vão ver só excesso. Cabelo de fogo. Espero que cê não gele. Abaixou as calças? Excesso. Excesso de pele. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Te mato. Calma, menininho. Se eu abaixar as calças, eu vou ver o Manu Underground. Pode parar. Pode parar. Dois, um, rhymes. Bagulho é louco, sem neurose. De Manu Underground pra Manu Fimose. Pele pra caralho. Pode parar. Dois, um, rima. Excesso de pele. Sou falho. Excesso de pele. É o maior da história. E ainda preto pra caralho.